No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dos três princípios que você precisa entender para descobrir como ter um relacionamento verdadeiramente feliz. O que vem a ser um relacionamento feliz? Você já parou pra pensar sobre isso? Já vai conversando comigo aqui nos comentários, já vai me dizendo aí o que é um relacionamento feliz pra você. Na minha opinião, um relacionamento feliz é aquele onde não há uma dependência um do outro, mas existe sim uma vontade de estar junto pelo bem que o outro te faz. É um relacionamento que tem confiança, é um relacionamento onde não existe insegurança, onde não existe monotonia, onde a gente sente aquela saudade gostosa de querer estar junto, mesmo depois de muito tempo de relacionamento. O relacionamento feliz é aquele onde a gente tem cumplicidade, companheirismo, alegria, sexo, né minha gente? Que vamos combinar, é bom demais isso daí. Onde não existem cobranças, não tem ciúmes, você não tem que ficar checando o celular do outro o tempo todo, você não precisa descobrir a senha do Facebook da criatura, não precisa de nada disso, você confia no outro. Mas vem cá, se todo mundo persegue isso, por que a gente não consegue ter isso dentro do relacionamento? Muitas vezes você fica aí pensando, mas gente, vem cá, eu me dedico, eu sinto saudade, eu tenho tudo isso aí que a Kátia falou, eu quero estar junto, eu quero fazer o meu parceiro alegre, ele me ama, eu tenho certeza disso, a gente se ama intensamente e ainda assim não tá dando certo. O que será que tá acontecendo? Aí mulher sempre pensa, gente, o que eu tô errando aí nesse relacionamento? Isso não é privilégio só de quem tem relacionamento não, viu? Muitas vezes as mulheres solteiras ficam, gente, mas eu não consigo atrair nenhum homem, ou eu só atraio o homem errado aí pra mim, né? Eu até começo bem, mas daqui a pouco começa a dar tudo errado dentro do relacionamento, não é possível, eu devo ter algum problema, onde é que é que eu tô errando? É exatamente aí que eu quero chegar. Então, na maioria das vezes, a verdade é que a culpa realmente não é sua. Fica tranquila, essa é uma característica do ser humano. O ser humano, ele vive numa dualidade, a sombra e a luz, é o certo e o errado. A gente quer a segurança de ter alguém ao nosso lado, mas ao mesmo tempo a gente quer ter a liberdade de não ter ninguém enchendo o nosso saco e nem cobrando. A gente quer acordar de manhã cedinho junto com alguém pra ter aquele aconchego, mas a gente quer também, assim, ó, o passe livre pra fazer o que a gente quiser. Mais ou menos, por aí, você quer aquele sexo selvagem, aquele sexo maravilhoso, aquela coisa arrebatadora, mas por um outro lado, sim, você quer ter uma relação com a mesma pessoa sempre o tempo todo. A gente quer aventura, a gente quer surpresa, a gente quer novidade, mas ao mesmo tempo a gente também quer segurança, estabilidade, a previsibilidade de saber como o outro vai agir diante daquela ação. Parece que o nosso cérebro foi desenvolvido aí pra gente não descobrir nunca o que é que a gente quer da vida, fala a verdade, né? Dilema aí proposto, como que a gente faz então pra resolver isso daí e ter realmente, passar a ter um relacionamento feliz. Você tem que aprender a conectar três princípios. Primeiro, autoconhecimento. Tem muita gente que não se conhece, não sabe o que quer, não sabe do que gosta, aí se envolve com qualquer tipo de pessoa e acha que o problema tá sempre no outro. Cadê o autoconhecimento? Segundo, relacionamento, saber se relacionar com o outro mesmo, saber sim, a hora de dizer não e saber que tem horas que a gente não pode dizer não. E por fim, a sexualidade, sim, a gente tem que conhecer. A gente quando é pequena, a gente não aprende a andar, aprende a falar, vai pra escola, aprende o alfabeto, aprende as letrinhas. Só que na vida sexual ninguém te ensina nada, as pessoas simplesmente esperam que você pufe, aprenda aquilo ali ou que aquilo já tá internalizado dentro de você. Não é assim não, amor. A gente tem que aprender como que o nosso corpo funciona, como que o corpo do outro funciona. Porque quando a gente sabe, fica muito mais fácil explorar aí tanto as nossas habilidades, como despertar aí, ó, sensações interessantes no parceiro. Uma vez identificado então esses nossos três aspectos aí, assim, autoconhecimento, relacionamento e sexualidade, eles ainda se dividem em duas partes bem importantes, que são os aspectos físicos e os aspectos emocionais. E saber conectar, saber ligar, saber fazer com que essas duas partes andem juntinhas aí, é o nosso grande desafio. Interessante a gente falar sobre isso, né? E pra gente poder aprofundar ainda mais nesses aspectos aí, eu criei uma semana, que é a Semana da Mulher Bem Resolvida, onde nós vamos ter, assim, ó, sete dias aí recheadíssimos de conteúdo. Vai ter aula, vai ter aula ao vivo, vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter entrevista. Vão ter várias coisas aí, vocês vão poder interagir comigo, mandar pergunta, vai ter live aí todos os dias. Então a gente vai ter uma semana muito participativa. Participativa por quê? Porque você vai participar comigo, tá joia? Então pra ter certeza que a gente vai mesmo se encontrar aí nessa semana que acontece do dia 15 ao dia 22 de maio. Primeira coisa, já escreve aqui nos comentários, ó, eu vou participar, porque daí, ó, já vou decorando seu nomezinho, seu rostinho, tá joia? E já marca também mais duas amigas, três amigas, meia dúzia de amigas que você queira que participe aí junto com você. Afinal de contas, o que é bom merece ser divulgado e compartilhado. E todo mundo quer, sim, ter um relacionamento feliz, é pra isso que a gente tá aqui. E como a nossa semana vai ser muito legal, eu quero que você já chegue lá mais emocionalmente preparada pra isso. E então eu desenvolvi um exercício pra você aprender a dissolver aí as suas crenças limitantes em relação à sexualidade. Mas, Cátia, o que que é isso? São crenças assim, ó, ah, mas eu vou morrer sozinha mesmo, ah, porque o homem é tudo igual, o homem não presta, ah, mas é porque eu sou tímida, ah, porque eu tenho vergonha, ah, porque eu nunca vou conseguir ter um orgasmo na minha vida. Então, independente dos aspectos serem físicos ou emocionais, viu como eles estão sempre ligadinhos aí, nesse exercício você vai aprender a já ir dissolvendo isso dentro de você, que é pra já chegar lá no dia 15 com a mente mais aberta. Então, ó, você vai receber isso automaticamente, é só se cadastrar que você já vai receber aí no seu e-mail esse exercício poderoso. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um super beijo pra você e tchau, tchau!